A sua terra deixou Aquele dia é o sol posto Noutra terra, noutro país O sonho do imigrante Vai tentando ser feliz Longe da terra distante Lembrando família querida No coração sente amargura Por estar tão só na vida Nesse sonho de loucura A vida do imigrante Cheia de cansaço e dor O que sofre lá distante Só Deus sabe dar valor Deixou a terra querida Mas não esquece ninguém Do valor que a vida tem Foi à procura da vida Deixou a terra querida Mas não esquece ninguém Do valor que a vida tem Foi à procura da vida A sua terra deixou Com lágrimas no rosto Olhando para trás Chorou Naquele dia é o sol posto Noutra terra, noutro país O sonho do imigrante Vai tentando ser feliz Longe da terra distante Lembrando família querida No coração sente amargura Por estar tão só na vida Nesse sonho de loucura A vida do imigrante Cheia de cansaço e dor O que sofre lá distante Só Deus sabe dar valor Deixou a terra querida Deixou a terra querida Mas não esquece ninguém Do valor que a vida tem Foi à procura da vida Deixou a terra querida Mas não esquece ninguém Do valor que a vida tem Foi à procura da vida Deixou a terra querida Deixou a terra querida Do valor que a vida tem Do valor que a vida tem Foi à procura da vida Deixou a terra querida Deixou a terra querida Mas não esquece ninguém Do valor que a vida tem Foi à procura da vida Deixou a terra querida 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 E a procura de vida